Convido você a conhecer a Companhia do Tapete Soluções em Tapetes, porque aqui você vai surpreender com a variedade. Mais de 15 mil metros quadrados em tapetes de vários lugares do mundo e todos com desconto, com preço mais que especial, Carlos. Mais que especial, porque Companhia do Tapete Soluções em Tapetes, especializado em tapetes. Perfeito. E claro que tem peças maravilhosas. Essa daqui, olha só, essa aqui é um marrom meio para o dourado, que peça maravilhosa. Quanto é essa daqui? Olha, essa daqui está com mais de 40% de desconto, está saindo por 450 reais essa peça. Espera aí, mas isso aqui é um shag, que é tradicional. Um e meio por dois, 70 milímetros. Serve para o inverno, serve para o verão, 450 reais. E esse cereja aqui também por esse preço, 450. E esse que nós estamos aqui, esse marrom? Olha só, o marrom em nylon, 70 milímetros, está com 50% de desconto. Por quanto? 400 reais essa peça. Gente, dá para parcelar em seis vezes. Exatamente. Quero fazer sobre medida? É só escolher a cor, trazer o tamanho, quadrado, redondo, triangular, vamos confeccionar de acordo com o molde que o cliente nos fornecer. Perfeito. Quatro lojas na cidade, essa loja em Santa Felicidade, endereço? Na Manaus Ribas, número 4824-3372-3699. Soluções em Tapetes, é Companhia do Tapete.